Fala pessoal, fala pessoal, bem vindos ao canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, mais um vídeo no canal aqui Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem se inscrito no canal Todo mundo que tem deixado seu like, todo mundo que tem ativado o sininho O nosso tema de hoje é se essa pessoa vai te procurar e se demora Vamos dizer se essa pessoa vai vir te procurar e se demora, aliás Opção 1, amanhã Oxum, opção 2, Ananã, para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, amanhã Sam, opção 4, amanhã Sam Opção 3, amanhã Manjá, opção 4, amanhã Sam, para quem nunca teve nada com essa pessoa 1 e 2, para quem já teve alguma coisa, 3 e 4, para quem nunca teve nada É uma pessoa que você está conhecendo, uma pessoa que você está afim Ou é uma amizade do passado que você está afim Adapte a sua situação Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é via gravação de áudio, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Vamos na opção número 1, amanhã Oxum Vamos ver com amanhã Oxum aqui Se essa pessoa vai te procurar e se demora Mentaliza por favor essa pessoa Traz a energia desse ser humano para cá E vamos ver se haverá procura da parte dessa pessoa E se demora para essa pessoa te procurar Lembrando que são para pessoas que já tiveram alguma coisa séria Um relacionamento sério com essa pessoa aqui Canal Enigma do Oriente Opção 1, amanhã Oxum Coloque o seu nome na corrente de oração da amanhã Oxum Para que a amanhã Oxum abençoe seus caminhos Traga abertura de caminhos e traga suas realizações Vamos ver se essa pessoa que você está pensando se ela vai te procurar, pessoal E se demora Mentaliza aí essa pessoa, por favor Opção 1 da amanhã Oxum Vamos ver Pessoal da opção número 1 aqui da amanhã Oxum Se essa pessoa vai te procurar Bom, aqui eu posso falar para você Que essa pessoa sim, vai haver uma procura Essa pessoa está totalmente apegada a você ainda Essa pessoa tem a ambição sim de te procurar Porque tem desejo por você e tem paixão também Essa pessoa sente muita vontade de te ver, de te dar prazer Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela entende Que a história de vocês de alguma forma não acabou Essa pessoa entende que o horário de vocês ainda não acabou Então, preste atenção Preste atenção no que vai ser falado aqui Essa pessoa tem muita paixão e muito desejo por você Essa pessoa quer ter um encontro íntimo com você Você marca essa pessoa Ou você também pode estar fazendo algum tipo de oração, de feitiço Algum tipo de adoçamento para essa pessoa aqui Tem gente fazendo, tá Essa pessoa aqui, gente Ela tem um desejo de se reconciliar com você Tem um desejo de curar o problema sim Que possa ter acontecido entre vocês Essa pessoa deseja ter você novamente E vejo aqui essa pessoa hoje com muita vontade Com muito desejo De ter essa aliança com você E aproveitar essa nova oportunidade Essa pessoa aqui, ela vai tomar a iniciativa De vim te procurar sim É uma pessoa que vem te procurar ofertando amor Demonstrando desejo, demonstrando vontade, tá bom? E alguma coisa inesperada ainda vai favorecer Para que isso aqui aconteça com mais rapidez Essa pessoa aqui, eu vejo ela te ofertando paixão Te ofertando desejo Agarrando o momento, tá? Que vai ser dado pra vocês É uma pessoa que tá distante de você há bastante tempo Pra algumas pessoas E pra outras pessoas foi afastamento De pouco tempo, né? Se afastou agora de você Mas o mais legal é que sim, essa pessoa vai agir Mas a maioria aqui já tem um tempo que estão afastados Essa pessoa reconhece o amor que tem por você, tá? Realmente aqui fala que está longe de você Já há um tempo Mas ela vai se movimentar porque ela está tendo confiança Que ela vai ser favorecida nesse momento, essa pessoa Essa pessoa acredita que você também ainda tem sentimentos por ela Por isso que ela vai te procurar Aqui não tem demora pra ver essa procura Por que que eu não vejo demora? Porque essa pessoa aqui Ela já está praticando uma estabilidade na vida dela Ela está no momento de transição Onde ela está sim com coragem Pra trazer uma transformação pro caminho dela Ou seja, ela quer retomar uma relação E essa relação tudo indica que seja você Por quê? Porque essa pessoa aqui Hoje, hoje, ela está com capacidade de superar qualquer tipo de problema De dificuldade que possa estar afastando vocês É uma pessoa que hoje Ela pede ajuda pra espiritualidade Ou até mesmo pra pessoas Pra poder ter notícias suas Pra poder saber algo de você Eu vejo aqui essa pessoa Pra quem sabe que essa pessoa era casada Essa pessoa está separando pra voltar pra você Pra quem sabe Que essa pessoa não tem ninguém Que ela já se separou Eu vejo aqui, independente da situação Você celebrando sim Uma relação com essa pessoa Essa pessoa aqui Ela vem pra sua vida ainda Ela vai se comunicar Vai te procurar E não demora Eu vejo aqui uma oportunidade desse relacionamento Ter um crescimento ainda Essa pessoa aqui gosta de você Ela está no casamento Ou está saindo de um casamento A data de sua situação aí Mas eu vejo sim Ela vindo atrás de você Ofertando amor Se comunicando Se declarando pra você Trazendo uma notícia importante Dependendo do que você vai falar pra ela Ela vai tomar uma decisão Que você vai ser beneficiada Ou beneficiado, tá bom? Ou seja Vim até você Ela vem Pode ter certeza que ela vem Ela te procura Com desejo de uma De uma De uma readapção Até você, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui Ela não demora Não demora Ela vem E Acredito muito Na possibilidade De vocês terem um relacionamento Pelo menos É o que está saindo aqui Essa pessoa aqui Vem pra você, tá bom? Pode esperar Pode acreditar Momentos melhores Virão pra vocês aí Essa pessoa Está sim Nos seus caminhos Vem te procurando Vem te procurando Diferente Esse distanciamento Deu uma acordada Nessa pessoa, tá? Mesmo depois De tanto tempo Essa pessoa ainda Tem sentimentos por você E a mãe Ocho fala Que ela Vai te procurar Sim E não demora E ainda vem Ofertando amor Vai ter declaração aí Essa pessoa Vai se abrir pra você De uma certa forma Se você Achar Que não serve Pra você Essa leitura Assista a próxima, tá? Deixe o seu nome Na corrente de oração Pra mãe Oxum Te abençoar Pra que a mãe Oxum Traga tudo que é seu Por merecimento Bom, pessoal Lembrando a vocês Também Da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela do vídeo, tá? Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalho espiritual Deixa eu beber água Aqui, pessoal Pronto Tem hora Que a garganta trava Vamos pra opção Número 2 A mãe Nanã Grande mãe Nanã Mentaliza a pessoa aí Lembrando que a opção Número 2 também São pra pessoas Que já tiveram Um relacionamento Com essa pessoa aí, tá bom? Viva Nanã Quero agradecer a todo mundo Vamos ver se essa pessoa aqui Vamos ver se essa pessoa aqui vai te procurar E se demora Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor Mentaliza essa pessoa E vamos ver se essa pessoa aqui vai te procurar E vamos ver se essa pessoa aqui vai te procurar, pessoal Canal Enigma do Oriente Pra você que escolheu a opção Número 2 Mamãe Nanã Será que é essa pessoa aqui vai te procurar? Lembrando que aqui A opção número 2 São pra pessoas Que já tiveram Um relacionamento Com essa pessoa aqui, tá? Pra você que escolheu a opção Número 2 Se essa pessoazinha aqui vai te procurar Se essa pessoinha Eu trago a resposta pra você agora aí Bom Para trazer um conforto pra você Uma clareza Falo pra você que essa pessoa aqui Ela tem muito medo de te perder Por isso Ela vai escolher uma direção Pra ela seguir, tá? Eu vejo essa pessoa hoje Com um sentimento muito travado Onde ela está É uma pessoa que hoje Posso dizer que ela não está bem, tá? Quando essa pessoa aqui Pensa em você Essa pessoa aqui Pensa em você Uma energia de ter que fazer escolhas É como se ela estivesse Vivenciando a vida dela Com uma outra pessoa E pra poder estar com você Ela tem que escolher você Eu vejo essa pessoa aqui Escolhendo você É É isso mesmo que você está ouvindo Por que que eu falo Que essa pessoa vai escolher você? Dois de paus Fala de paixão Essa pessoa hoje Tem uma paixão muito grande por você Aonde ela está Ela está em sofrimento Aonde ela está Está gerando dúvida pra ela E vejo ela tomando decisões aí, tá? Ou seja Essa pessoa aqui Está realmente pensando em você Com paixão E não está feliz Na situação que está Com a carta do enforcado Eu posso falar pra você Que essa pessoa aqui Está com muita indecisão Onde ela está Está se sentindo sacrificada E não consegue esquecer O passado dela Que é você Veja essa pessoa aqui Com uma energia De transição Essa pessoa aqui Não está bem onde está E está querendo melhorar a vida dela E ela está se arrependendo Por alguma coisa Que ela possa ter feito a você Eu vejo que você vai ter uma notícia boa Em relação a essa pessoa Essa pessoa está fazendo planos, tá? De ser feliz com você ainda De buscar a felicidade dela E a felicidade dela Está em você Por quê? Vou repetir Aonde ela está Ela não está bem, tá? Essa pessoa não está bem Vejo ela aqui sim Querendo uma harmonia com você Vejo ela querendo sim Te procurar, tá? E aqui É uma situação Aonde ela quer uma harmonia com você Você está fazendo falta Pra vida dessa pessoa aqui Logo, logo Você vai ter uma notícia dela Ela vai te mandar mensagem Aonde ela vai te procurar Oferecendo uma estabilidade, tá? Aqui Posso te falar Que essa pessoa não perdeu o fogo Nem a paixão por você Por isso que quer se reconciliar com você Essa pessoa aqui Ela tem um entendimento ainda Que você representa pra ela o amor E vejo ela desejando Colocar os planos em prática Para poder estar com você novamente É uma pessoa que quando pensa em você Ela vibra uma energia de amor Vibra uma energia de desejo Vibra uma energia de harmonia Essa pessoa aqui Ela vai te procurar Vai te mandar uma notícia inesperada Aonde vai trazer uma estabilidade Vai trazer um reviravolta Na situação de vocês Demora um pouquinho ainda Mas ela já vai agir Ela vem oferecendo uma estabilidade pra você Por que que demora um pouquinho ainda? Porque ela vai resolver situações Para vir pra você de vez Ela não vai mais querer viver Histórias complicadas Eu vejo ela vindo até você Mas se dedicando Que é o mais legal, tá? Essa pessoa aqui Tem amor por você E ela vai voltar pra você De uma forma inteira De uma forma onde Ela não possa ficar dividida Por quê? Porque essa pessoa aqui, gente A carta 2 de copas Fala de quê? Vocês até já sabem Fala de reconciliação Fala de compromisso sério Namoro, noivado, casamento Morar junto Essa pessoa aqui Vem E vem querendo uma relação Vem querendo uma harmonia E aqui fala Que vocês vão se completar Essa pessoa vem Pra reconstruir a história dela ao seu lado Pra iniciar um novo ciclo E terminar de vez por todas Com esse ciclo ruim Terminar com a tristeza Com a dor Com as coisas ruins Que possam ter acontecido Entre vocês Essa pessoa quer uma nova oportunidade Ela quer um novo momento com você Ela quer reescrever a história de vocês Por isso que vai haver procura aqui Não demora Não demora Pode ter certeza que vai haver procura sim Aqui, tá? Essa foi a tiragem número 2 Da Nanã Pra quem já teve relacionamento Com essa pessoa aqui Muito forte essa tiragem da mãe Nanã Coloque nos comentários O que você achou Coloque o seu nome com fé O nome das pessoas que você quer Das pessoas que você quer o bem O nome da pessoa que você quer Pra você Coloque seus pedidos Pra mamãe Nanã Trazer pra você Tudo que é seu Por merecimento Olhe nos comentários, pessoal Várias pessoas Conseguindo Seus objetivos Apenas Por mudar a forma de pensar Praticando a gratidão E isso faz muito bem Gente, você não tem noção Que a mãe Nanã abençoe Cada um que está vendo esse vídeo aí Pessoal Participe da promoção De Eu Respondo 5 Perguntas Com a sua energia O WhatsApp está na tela do vídeo Tá bom? A resposta é a gravação de áudio Pelo WhatsApp Eu atendo o número limitado De pessoas diárias Porque senão Não tem como responder 100 pessoas Mas eu respondo o máximo de pessoas aí Muita gente gosta Por isso que a gente tem uma limitação Então Não fique em dúvida Chama logo Já marca, tá? E o horário é de 7 às 19, pessoal Canal Enigma do Oriente Opção 3 Da poderosa, maravilhosa Mãe Amanjá Eu adoro a Mãe Amanjá também Desde já Vai deixando seus nomes aí nos comentários Para que a Mãe Amanjá abençoe você Abençoe seus caminhos Traga tudo que é seu de bom Adorear, minha mãe Vamos ver com a Mãe Amanjá aqui Preste atenção Vamos ver com a Mãe Amanjá Se essa pessoa vai te procurar E se demora Mentaliza Mentaliza essa pessoa, por favor Canal Enigma do Oriente Adorear, Mãe Amanjá Será que essa pessoa aqui vai te procurar? Opção 3 Mas é para quem nunca teve nada Já deu uma ficadinha É uma pessoa que você está conhecendo Ou que você já conhece Quer saber se ela vai te procurar E se demora É, está pensando nessa pessoa, né? Traz a energia dessa pessoa para cá E vamos ver agora Será que essa pessoa vai te procurar? Viva a Mãe Amanjá Eu procuraria você Eu iria te procurar A carta virada aqui Vou baralhar aqui de novo Eu iria te procurar Adorear, Mãe Amanjá Eu iria te procurar Lembrando que é para ninguém Quem nunca teve nada, tá? Aquela pessoa que você quer dar uns pega Aquela pessoa que você está interessada Minhas queridas, meus queridos Eu não estou pegando ninguém Ai, ai Estou até nervoso Vamos ver, pessoal Vamos ver com a nossa querida e poderosa Mãe Amanjá Se essa pessoa vai te procurar e se demora Bom, chega de brincadeira Bom, aqui As coisas estão indo no caminho certo entre vocês Vem sucesso, vem conquista Vem uma ação, vem vitórias Irreferentes a essa pessoa Vem notícia favorável e amor retribuído Ou seja Essa pessoa vai te procurar Para uma conversa Vai te procurar Para esclarecer as coisas E com isso vem o quê? Vem uma atitude dessa pessoa Aonde essa pessoa vai deixar a ambição falar mais alto Aqui, gente Essa pessoa quer sim alguma coisa com você Porque já está gostando de você Se a pessoa te acha uma pessoa leal Uma pessoa Uma pessoa honesta Essa pessoa tem sentimento por você já, tá? Essa pessoa aqui tem uma certa conexão com você, entendeu? Ela pensa em você assim Com muita frequência Ela consegue puxar os seus pensamentos Essa pessoa, ela vem até você Ela vai te procurar Vai trazer uma estabilidade para vocês Vai oferecer paixão para você Essa pessoa aqui vai te conquistar cada vez mais, entendeu? Cada vez você vai ficar mais envolvido pela essência desse ser humano aí Vejo aqui vocês tendo sim relacionamento Essa pessoa se doando para você Demonstrando para você Que ela pode ser a pessoa que pode fazer esse coraçãozinho aí, ó Se encher de amor Mais amor Muito amor Essa pessoa entende aqui, ó Que vai fazer tudo para ter você Vai tomar a decisão Ela vai ter uma aproximação forte Ela já planeja Essa pessoa aqui é uma pessoa que Quando ela pensa em você Ela pensa com coragem Ela pensa com força Pensa com vontade de te assumir De uma hora para a outra E ela está sim pensando nisso Ela já projeta esses pensamentos Na ideia dela, tá? E vejo aqui Uma total possibilidade Dessa pessoa trazer uma estabilidade para você Trazer uma harmonia Para que vocês possam sim ter um relacionamento E que possa vir bons momentos Para vocês terem realmente uma relação Onde o amor, tá? Vai prevalecer Vem o amor para a sua vida Essa pessoa vem com a energia do amor na sua vida, tá? Vem sentimentos E vejo aqui A total capacidade de completar você Essa pessoa aqui Ela realmente Ela gosta de você Mas ela não revela Porque é uma pessoa que age Com um pouco de cautela Mas aqui o envolvimento é certo Não tenha dúvida Que você já Balançou o coração dessa pessoa A mãe e a mãe já falam Que essa amizade vai passar por um outro nível, né? Depois de uma conversa Vocês realmente vão ter A consciência do que vocês vão fazer E é um relacionamento que vai iniciar Com uma base boa Muita conexão de pensamento entre vocês, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa verdadeira com você Não demonstra tanto sentimento Porque é uma pessoa cautelosa Mas esse relacionamento vai acontecer sim Vai te procurar, não demora E vai ter um relacionamento entre vocês É o que a mãe e a manjar manda te dizer Então coloque nos comentários aí O seu nome, o nome das pessoas que você gosta Para que a mãe e a manjar Abençoe ainda mais a sua vida Que a sua vida, ó Você é vencedor, você é vencedora Adorei a mãe e a manjar Eu adorei essa tiragem Ui lê lê Bom Se você achou que não combinou com a sua realidade Assista Amanhã são Montinho número 4 Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Participe da nossa promoção Das 5 perguntinhas WhatsApp na tela do vídeo Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Olhe no comentário aí Muitos seres humanos maravilhosos Conseguindo tudo aí Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão, gratidão, gratidão Vamos para a opção 4 Da nossa querida, poderosa Mãe Ansan Se essa pessoa aqui vai te procurar E se demora Mentaliza Opa, olha isso Tá pulando, hein Mentaliza, por favor A opção 4 da Mãe Ansan E vamos ver se essa pessoa vai te procurar E se demora Vem Vem para o canal Enigma do Oriente, pessoal Igor Silva falando aqui Epa, rei, Mãe Ansan Será que essa pessoa vai te procurar? Será que demora? Lembrando que é para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Uma ficadinha Uma paquerazinha Nada mais que isso Presta atenção, só de danada Canal Enigma do Oriente Fala para a sua amiga, pô Fala do canal para a sua amiga Fala Menina Conheci um canal maravilhoso Que nem o meu amigo Bruno fala O cara acerta tudo Pessoal aqui do número 4 Do número 4 Preste atenção aqui Se essa pessoa vai te procurar Gente Aqui Essa pessoa do número 4 Essa pessoa está finalizando alguma coisa na vida dela Tá triste Tá acabado Ela quer uma mudança E você representa a mudança Adapte a sua situação Ou de repente você parou de falar com essa pessoa Vocês brigaram Ou é uma triste desenha aí Tem alguém que tá triste aí Na carta 5 de ouros Essa pessoa tá muito triste Tá sofrendo Tá sentindo abandonada sem você Pra você que se afastou dessa pessoa Você que se isolou Deixou essa pessoa no vácuo Ou se essa pessoa fez isso com você Ela tá triste Por isso que na carta 6 de ouros 6 de paus Tá? Eu falo pra você Que você vai ter vitória Essa pessoa tem desejo por você E vai vir te procurar rápido Vem uma notícia favorável aí Pra quem está sem se falar Pra quem está um pouco afastado Essa pessoa vem te procurar Vai ter vitórias aí Vem notícia favorável Vem amor retribuído As coisas vão fluir, gente Fique tranquila Fique tranquilo Esse afastamento não vai predominar Por quê? Porque essa pessoa está se separando de alguém Pra poder ficar com você Ou ela acabou de se separar com alguém Ela tá tomando a decisão Para assumir você de uma forma concreta De repente você nem sabe, sabia? Ela se afastou Que ela tá resolvendo isso aí Mas o mais legal Que eu tenho aqui pra te falar É que essa pessoa aqui, gente Hoje, hoje Ela vai aproveitar a oportunidade Que está vindo Que é você Ela estava numa situação horrível Mas agora ela está bem Ela vai se entregar a esse relacionamento aí Ela tá estudando a possibilidade desse relacionamento Ela não perdeu a esperança E vai se dedicar Ela está resolvendo, como eu falei Algum tipo de obstáculo Para poder se entregar a você Vem relacionamento entre vocês dois aí Vem momento aonde Vai haver um recomeço De um relacionamento Uma reaproximação Ou o início de um relacionamento Tá? De repente vocês estavam conversando Aquele negocinho aí e tal Deu uma afastadinha Pra resolver alguma coisa Aí passa a ser uma reconciliação Ou pra quem nunca teve nada Totalmente Vem início de um relacionamento Com essa pessoa aí Aonde ela vai se entregar Porque a sua energia É uma energia que deixa ela Daquele jeito, né? Bem feliz Essa pessoa tem amor Pra dar e vender, tá? Essa pessoa aqui Vai querer sim você na vida dela Se aquete, menino Se aquete Vem grande amor pra você Com essa pessoa aí Esse envolvimento vai longe, hein? Se você não quer se envolver Totalmente com essa pessoa Já era Você não vai conseguir não Aqui O melhor pra vocês dois Ainda está por vir Vem encontro íntimo Também entre vocês aí Vem um momento Onde você vai estar Muito feliz Ao lado da pessoa Que você veio Tem uma energia de paixão E muita energia sexual aqui Mas muita Gente, muita Criador Muita energia Vem uma harmonia Maravilhosa entre vocês Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Essa pessoa que vai te procurar sim Não demora Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Um beijo no coração de todos E deixe o seu like 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 A CIDADE NO BRASIL